O brasileiro movimenta cada vez mais o mercado de estética, fazendo com que clínicas e salões de beleza não parem de crescer. Em Jundiaí, o Senac está com inscrições abertas para o técnico em estética. É disso que falamos a partir de agora, os cuidados da primavera com a pele. A Graça Barbie é docente do curso técnico em estética do Senac. Jundiaí, ela está na ponta da linha para conversar conosco. Os homens também estão muito preocupados com a estética, não são apenas as mulheres, né? Estão sim, chegou a vez deles também. O Senac contribui de que forma para que as pessoas conheçam mais e posso até, de repente, montar um negócio como técnico em estética? Os cursos técnicos, eles dão toda a formação profissional para atuação no mercado, para atender o público e também a formação de gestão empresarial, gestão empreendedora. Então, o nosso técnico, ele sai apto a exercer a função no atendimento de estética e também de gerenciar seu próprio negócio. Então, ele sai preparado para atuar de diversas formas no mercado de trabalho. A gente, quando fala de estética, imagina que estética seja apenas um embelezamento, mas o técnico em estética é um profissional de saúde, né? É um profissional da área de saúde. Então, hoje a estética, ela deixou de ter um conceito de beleza e ela está dentro da área da saúde. Então, quando eu faço um tratamento estético, na verdade, eu estou cuidando da saúde da pele dessa pessoa. Então, a beleza aí é uma consequência. Então, nós vemos assim, a beleza como uma pessoa saudável. Então, ela é consequência desse cuidado com a saúde da pele. Olhando para uma pessoa, diz, olha, essa pele é bonita. O que primeiro chama a atenção para sair esta expressão? Que pele bonita? Bom, uma pele, primeira coisa, que ela é higienizada de forma adequada. Então, para cada tipo de pele, eu vou ter um produto específico. Então, uma pele bonita, em primeiro lugar, é uma pele limpa, livre de cravos, espinhas, né? Então, tudo isso exige um cuidado adequado. Então, assim, a pele bonita seria a pele com viço. Com viço? Com viço, uma pele nutrida, bem cuidada. Viçosa, né? Como a gente fala para as plantas, né? Isso, isso. Sei. Agora, e quando a pele está muito ruim, o que fazer? Bom, procurar uma esteticista. E essa esteticista, ela vai avaliar a pele e aí ela dispõe de uma série de cuidados. A limpeza de pele, que é o primeiro passo para qualquer tratamento. Então, é um processo de várias etapas que vai higienizar, extrair os cravos, espinhas, depois colocar uma máscara para essa pele já sair com esse vício que eu falei, mas iluminada e limpa. E esse profissional também, ele encaminha o cliente para um dermatologista ou para um outro profissional, se ele encontrar algum problema que ele não possa cuidar. Sim. Agora, quando a gente vai a uma loja de estetic de produtos para beleza ou vai ao supermercado e vai escolher um creme, o que esse creme tem que ter para ser um creme bom para a pele? Bom, em primeiro lugar, nós temos que observar se ele é adequado ao nosso tipo de pele. Então, por exemplo, se eu tenho uma pele oleosa, eu vou procurar um produto para pele oleosa, que aí ele não vai conter óleo, é sempre o contrário. Se eu tenho uma pele seca, eu vou procurar um produto para pele seca, que ele já vai ter uma formulação mais adequada para hidratar essa pele, para devolver os nutrientes que ela não tinha. Então, ficar atento, a primeira coisa, eu pego um produto, eu tenho que ver para que tipo de pele ele é. Se eu tiver pele seca, eu compro o produto para pele seca? Para pele seca. Tá. Que ele vai ser um pouquinho mais denso, ele vai ter um pouquinho mais de óleo, que é para impedir que essa pele perca mais água ainda. Isso vale para cabelo também, né? Para cabelo também. É, porque alguém me falou um dia, olha, se você tem o cabelo muito oleoso, você compra um shampoo para cabelo seco para tirar o excesso de óleo do cabelo. Na verdade, não é isso, né? Não, não. Tem que ser da mesma característica do cabelo. Aí o produto, ele vai conter ingredientes para tirar essa oleosidade excessiva, no caso do cabelo seco, para devolver a oleosidade que ele precisa. Então, o fabricante já facilita para a gente. Então, eu já procuro aquele produto de acordo com o meu tipo de pele. Sim. Agora, voltando ao curso do Senac, quanto tempo dura quando começam as aulas e está fácil de encontrar emprego nesse mercado? Bom, então vamos por partes, né? O curso tem 1.200 horas, ele leva cerca de 20 meses. 20 meses. 20 meses. Quase dois anos, portanto. Isso. Para ingressar nesse curso precisa ter 18 anos e o ensino médio ou estar no último ano do ensino médio. Sim. Antigo colegial. Isso, isso. Aí, qual foi a outra pergunta? É, o tempo de duração... Quando... Oi? Quando inicia, né? Quando inicia, exato. Então, nós não seguimos a programação normal do ano letivo das outras escolas. Então, ele pode começar a qualquer época do ano. No momento, nós estamos com inscrições abertas para o período da tarde. Sim. Período da tarde, que... E aí, está fácil de arrumar emprego nessa área? Ah, sim. O mercado, ele está em ascensão. Então, está oferecendo bastante oportunidade de emprego. Para você ter uma ideia, nas turmas que nós estamos formando, cerca de 70%, 70%, 80% já sai empregado. Olha que beleza, hein? É, está muito bom mesmo. Ou elas já montam um espaço próprio, na própria casa, ou num salão de cabelo, numa clínica de estética, ou elas são registradas em clínicas. Então, também, a possibilidade de atuação é bastante diversa. O leque aí de empregabilidade está bem grande. Então, há facilidade de conseguir emprego, sim. Isso é uma pergunta de homem. Barba. É. É a pergunta de homem para saber, para falar para os outros homens. Homem faz barba. Eu faço barba quase que todo dia, e no exército fazia todo dia. Aquilo não arrebenta com a pele da gente, não, hein? Não, é só tomar alguns cuidados. De usar um gel para deslizar a lâmina, hidratar a pele após, né? E, claro, tudo vai depender do tipo de pele. Uma pele muito sensível, quando barbeada todos os dias, ela tende a ficar um pouco irritada, formar aquela foliculite, que são aquelas espinhinhas com pontinho de pulso, né? Mas tudo isso, com cuidado adequado, a esteticista também orienta para isso, consegue que essa pele aguente o barbear diário. E a minha barba é dura, às vezes encrava o pelo ali, com o pelo encravado é um problema, né? É, aí, assim, um outro recurso também, que hoje os homens estão procurando bastante, é a depilação a laser. Então, aí consegue que diminua a quantidade de pelos no rosto, então facilita o barbear também. Fácil de encontrar a depilação a laser? É, aí tem que procurar um médico que trabalha com isso, né? Entendi. Eu estou conversando aqui com a Graça Barbie, docente e professora, portanto, do curso técnico em estética do SENAC Jundiaí. Quantas turmas já foram formadas pelo SENAC, você se lembra? Olha, eu não sei te dizer precisamente, mas formamos muitas turmas já. Está todo mundo ganhando dinheiro aí no mercado. Está todo mundo, pelo menos. Imagina o professor, então, e se os alunos ganham dinheiro, imagina a professora. É, dá para a gente viver bem com a estética, sim. Precisa trabalhar bastante, eu falo para as alunas isso. Dá para viver da estética? Dá. Você se planejando bem, dá para você ter um padrão bom, mas para isso precisa trabalhar muito. Ter uma boa formação, saber lidar com os clientes, se aperfeiçoar sempre. Mas é uma profissão que dá para a gente viver confortavelmente. É um dom também? Também. Também. Muito bem lembrado isso. É um dom, sim. Você precisa, primeiro, gostar de trabalhar com pessoas. E gostar do toque, porque todo tratamento você está tocando a pele. Você tem um envolvimento muito grande, vamos dizer assim, com os clientes, porque você se torna uma pessoa de confiança do cliente. Então, além do atendimento prático, estético, a pessoa gosta de conversar muito, né? A nossa marca acaba se transformando num divã também. Então, tem que ter dom, sim. Tem que gostar. Graça Barbie, docente do curso técnico em estética do Senac, Jundiaí, falando conosco aqui na Difusora.